Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo de dica. Eu estou adorando essa onda de vídeos com dicas de beleza, de pele, de misturinhas e rotinas e receitinhas. Eu adoro isso tudo. Eu tenho muito material para colocar aqui ainda. Eu acho até que eu poderia fazer um vídeo por dia. Comecei a me enrolar nas palavras aqui, né? Quando eu começo a fazer o vídeo, eu tenho receio que a rua aqui comece a fazer barulho, então eu quero fazer rápido. Mas enfim, essa dica de rotina clareadora, de ritual clareador, eu montei com base para todos os tipos de pele. Claro que sempre tem exceções. Tem peles que são muito mais sensíveis, peles que podem ressecar mais, me enrolando. Então peles que conseguem ter uma sensibilidade maior. Então aí nesse caso, reduz o uso ou faça um teste durante uma semana. Se a pele não aceitou legal, suspenda o uso, não faça mais, sabe? Então a gente precisa dosar o que a gente coloca na pele e também como a nossa pele aceita, né? Isso é importante. As pessoas que desejam clarear aquelas manchinhas de hormônio, de sol, aquele melasma que está começando a fixar na pele, que está escurecido, só que porém está superficial. Aquelas sardas que também é superficial. Fazer essa rotina aí durante um mês, um mês e meio, vai ter sim um bom resultado no clareamento da pele. As pessoas me pedem para montar rotinas de cuidados com a pele, para várias idades, ou para clarear, ou para cuidar de cravos, poros dilatados. E tudo isso virá aqui para o canal. Então elas pedem para que eu monte rotinas de cuidados com a pele, com base nos produtos que eu uso, ou já usei, com base nos produtos que eu vendo. Elas gostariam de ideias para usar esses produtos com maior eficácia, digamos assim. É só uma dica. Fiquem à vontade para mudar algum ingrediente, se achar necessário, ou para colocar mais alguma coisinha, se assim desejar. Ou para trocar um produtinho por um outro que tu já tem em casa, sabe? É tranquilo. É só uma ideia. Essa rotina clareadora, eu peguei como base os dias que eu faço meu cronograma facial. Mas, como eu falei, fique à vontade para trocar. Eu montei para domingo, quarta e sexta. No domingo, eu vou começar a lavar minha pele com sabonete calmante. Lavo muito bem, como de costume. E aí eu vou preparar o meu esfoliante. Sem medida, bem tranquilo. Um pouquinho de argila branca. Um pouquinho de pó de café. É o pó do café mesmo, antes de passar ele, tá? É o pó mesmo. Sequinho, assim, normal. E aí eu faço a pastinha com soro fisiológico. Essa pastinha, ela não precisa ser muito sequinha. Ela pode ser bem úmida, sabe? Pode deixar bem úmido sobre a pele, porque vai facilitar na hora de esfoliar. Então, eu esfolio muito bem a minha pele. Aqueles 30 segundos, assim, de boa. E aí eu deixo essa misturinha na minha pele. Depois de esfoliar 30 segundos, eu deixo por 10 minutos repousar sobre o rosto. E aí depois eu retiro. Retiro com muita água, né? Vai formar uma máscara. Retiro com muita água essa máscara. E também com sabonete de ácido glicólico. E aí eu tonifico. Eu tô usando no momento um tônico de vitamina E. Mas aí, gente, usa o que tem em casa sem problemas nenhum. Pode colocar o produtinho que sempre usa normalmente durante a noite pra dormir. Se tu usa um ácido, usa o teu ácido. Se tu usa um rejuvenescedor, uma vitamina C, uma vitamina A. Se tu usa a misturinha de hipogloss com Bepantol e vitamina, tranquilo. Coloca na pele e dorme assim mesmo. Procure sempre fazer essa rotina durante a noite. Porque aí tu vai dormir, a pele vai descansar e a pele vai receber super bem a esfoliação que tu fez. Então, no domingo, já foi. Aí vamos pra quarta-feira. Quarta-feira também, procure fazer à noite essa receitinha. Porque a pele vai receber super melhor. Então, na quarta-feira, eu vou começar lavando a minha pele com sabonete de ácido glicólico. E tonifico a pele e deixo ela sequinha. Aí eu vou fazer a minha misturinha. É uma velha conhecida que é muito eficaz no clareamento da pele. Que eu coloco um pouquinho de gel de vitamina C. No momento, eu uso gel de talasferas de vitamina C a 10%. É uma vitamina C ativa que faz super bem a pele. Então, eu faço uma misturinha de gel de vitamina C com um pouquinho de farinha de arroz e também argila rosa. Quem não tem argila rosa, não precisa colocar. Quem não tem o gel de vitamina C num momento, pode fazer com mel, por exemplo. Eu faço essa pastinha e aplico no rosto e deixo por 15 minutos. De 15 a 20 minutos. Deixo ali repousando. Depois desses 15, 20 minutos, eu retiro da minha pele com muita água. E lavo meu rosto com sabonete calmante. Mas, é como eu falei, usa o que tu tem em casa de boa. Não preciso tonificar minha pele novamente depois que eu lavei. Posso colocar o produtinho que eu uso normalmente pra dormir. Se for um ácido, coloca o teu ácido. Se for um hidratante, se for um rejuvenescedor, se for uma vitamina C. Tudo certo. Coloca o que tu sempre usa de costume. Então, na sexta-feira, eu vou lavar minha pele com sabonete calmante. Aí eu vou fazer uma pastinha pra aplicar na pele como uma máscara. Coloco um pouquinho de argila branca e um pouquinho de pó de chá verde. E aí eu posso misturar essa pastinha com o meu tônico de vitamina E, por exemplo. Se tu não tem o teu tônico, tu pode misturar com o soro fisiológico, que vai dar super certo. Tu pode também misturar com o próprio chá verde. Prepara ele como se tu fosse beber. E usa o líquido pra fazer ali a tua pastinha, que também vai dar um resultado bem legal. E aí eu coloco sobre a pele, sem esfoliar, com a pele limpinha e seca, né? Deixo ali 15 minutos a 20 minutos. Mas 15 minutos já tá bom. E aí eu retiro com muita água, retiro com sabonete de ácido glicólico, que é bem importante também pra selar essa pele, né? Selar o ciclo da semana. Depois que eu retirei com ácido glicólico, com sabonete de ácido glicólico, eu posso e devo tonificar a pele. E aí, como de costume, colocar na pele para dormir o produto que sempre coloca, seja um ácido, seja uma vitamina, um rejuvenescedor, tranquilamente. Quem vai fazer essa rotina clareadora não teria necessidade de colocar outras máscaras durante a semana. E eu deixo aqui a minha dica. Outros vídeos de rotinas clareadoras virão aqui pro canal. Eu tenho muito material pra clarear a pele, pra compartilhar aqui com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero de coração que eu consiga ajudar alguém. Quem não se identificar com essa rotina clareadora, calma que teremos mais. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.